Em São Gonçalo, uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio. Mais uma. Essa levou vários golpes de faca aplicados pelo namorado. Gente, ela ficou desaparecida durante seis dias. O agressor confessou o que fez, mas foi liberado. Mais um que saiu pela porta da frente depois de confessar. Filipe Batista, conta agora. Mariana da Silva Ribeiro, de 31 anos, está internada na UTI do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Há quase uma semana, os familiares dela vivem dias de muita angústia e apreensão. É só dor, frustração, impotência, insegurança. Mariana tinha um relacionamento conturbado com Aldemir Carneiro. Entre idas e vindas, foram dois anos juntos. Mas na última terça-feira, ela avisou que ia sair com ele e não deu mais notícias. A família ficou preocupada e foi até a internet pedir ajuda. No sábado, realmente veio o boom e a gente começou a procurar ela em outros lugares. Até que a gente dividiu as fotos dela com os amigos. A Jaque conseguiu encontrar num grupo de enfermagem que ela participou, porque ela também é enfermeira. A gente soube que ela estava aqui no Hospital Geral. Foi a Jaqueline, que trabalha na área da saúde, que descobriu neste domingo que a amiga estava internada no hospital, depois de ter sido encontrada esfaqueada na última quarta-feira. Minha amiga me ligou e falou assim, Jaque, você está sentada? Eu falei assim, já não é coisa boa, né? Aí ela falou que ela foi resgatada pelo bombeiro, com vítima de esfaqueamento e que estava no geral. Mariana foi socorrida pelo corpo de bombeiros durante a madrugada, com vários ferimentos de faca espalhados pelo corpo. Dentro do hospital, segundo a família, ela conseguiu relatar à equipe médica que tinha sido agredida pelo namorado. Ele próprio veio até aqui, atrás de notícias dela, mas foi levado para a delegacia pela polícia militar. Lá, de acordo com os familiares da vítima, ele confessou a tentativa de homicídio, mas saiu pela porta da frente. Esse vídeo mostra o momento em que o suspeito é levado algemado pelos policiais. A polícia civil afirmou que investiga o que aconteceu, mas disse que o homem não ficou preso porque não havia flagrante. A gente sempre acha que é um caso que está muito distante da gente. Literalmente, semana passada, eu estava lendo o mesmo caso. E ontem eu presenciei, aconteceu com a minha prima e, assim, uma pessoa da nossa família. O caso que a prima da vítima lembrou é o da técnica de enfermagem Rita de Cássia, de 27 anos. Assassinada por um colega de trabalho, com quem ela estava saindo havia dois meses. Depois do crime, na semana passada, o estudante de enfermagem Iago Falcão foi pessoalmente até a divisão de homicídios do Rio, confessou o assassinato, deu detalhes do crime e foi liberado pelos policiais. Ele só foi preso na última sexta-feira, quatro dias depois, quando a justiça autorizou a prisão temporária a pedido do Ministério Público. As tentativas de feminicídio no estado do Rio aumentaram neste ano, segundo o Instituto de Segurança Pública. De janeiro a setembro, foram 211 casos, quase 50% a mais do que no ano passado. Mariana, que tem dois filhos, tinha uma relação complicada com o namorado, segundo familiares e amigos. Ela já passou por uma cirurgia no Hospital Alberto Torres e ainda deve passar por pelo menos mais uma. O quadro clínico dela é estável. O da família é de revolta. A sensação é de frustração, de impotência, de insegurança, porque quem deve nos proteger não nos protege, quem deve nos informar não nos informa. E aí não adianta você criar vários projetos para mulheres e a gente divulgar tanto, se o sistema não funciona. Pelo que ela passou para mim foi onde, ainda contudo, onde ela encontrou apoio. Não sei que tipo de apoio que ela viu no momento, mas foi o que ela passou para mim na semana passada. Que ele estava sendo a pessoa que estava apoiando ela, que ela estava ficando na casa dele. Enfim, foi onde ela encontrou apoio. Infelizmente, a oportunidade que ela deu para acontecer e tudo isso, de estar com ele. Olha, esses dois casos servem para a Secretaria de Polícia Civil rever os procedimentos. Não é possível. Um sujeito mata, vai até a DH, confessa e sai pela porta da frente. Agora, esse tenta matar, faz a mesma coisa, sai pela porta da frente da delegacia. Esse é o procedimento correto? Depois de uma confissão, permitir que o bandido vá embora? Não seria mais correto a Polícia Civil ter um canal rápido de comunicação com um juiz de plantão para conseguir, antes da saída do sujeito da delegacia, um mandado de prisão? Essa é uma pergunta que eu estou me fazendo desde o primeiro caso, agora surge o segundo. Estamos esperando mais quantos casos até um procedimento ser modificado. Porque, ao meu ver, o que está faltando é mudança de protocolo. Ou então, se o protocolo já existe, tem dois aí que não cumpriram. Dois delegados. Eu espero que alguém fale esta semana sobre isso. Porque o silêncio das autoridades diante dessas duas situações incomoda bastante a mim e, principalmente, as famílias dessas duas moças. Uma perdeu a vida e a outra está se recuperando depois de mais uma barbaridade contra uma mulher. Estão esperando o quê? Eu já falei e vou repetir. Este programa sempre dará voz às mulheres vítimas. E eu espero que todas possam ter o direito de falar. Mas sei que não é assim porque muitas perdem a vida no meio do caminho. A gente vai aguardar essa moça se recuperar para tentar ouvir o que ela tem a dizer sobre esse absurdo. E, Polícia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.